Eu fiz uma análise completa do que ainda deve chegar nesta atualização de pets do PKXD. Você quer saber quais itens são esses? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Vamos começar pelo último spoiler da Gossip Girl. Ela enviou uma imagem cheinha de pets e se observarmos bem, alguns deles já retornaram nessa atualização. É o caso do Triceratops que tinha sumido do jogo, o pet Axelot e também o pet Pony. Mas tem outros pets que estão na imagem e ainda não retornaram. É o caso do pet Fantasminha da atualização de Halloween e também do pet Porco Sombrio. Além desses dois, tem outros que não são montaria, como o pet Cachorro Performado que chegou no evento Festival de Pets e também o pet Tatu Bola do Nação XD. Todos estavam naquela imagem da Gossip e tem grande chance de chegar essa semana. Mas a pergunta que não quer calar e o pet Tubarão Branco, que apareceu como mistura na Pet Dex e ainda não voltou para o jogo. Ele não apareceu nessa imagem, mas tem grande chance de chegar ainda nessa atualização. Assim como o novo pet Sonic, que é o mais aguardado pela galerinha. Ele inclusive já está na Pet Dex e ao que indica vai ser necessário ter três para conseguir fazer a mistura e tornar ele montaria. Outra novidade que possivelmente deve chegar nesta semana é o retorno desse pacote do evento Festival de Pets. Por causa do main game Fashion Star, ainda encontra-se disponível no armário do PKXD, à venda por gemas, alguns itens desse pacote. Mas eu acredito que ele deva chegar completinho na loja, até possivelmente mais barato, porque ele apareceu nessa imagem do spoiler da Gossip. Mas eu sei que um pacote muito esperado por vocês é esse do pet Camaleão. Não vi indícios nenhum de ter o retorno dele nessa atualização. Apesar de eu achar que ele super combina com essa temática. Então, hashtag fica a dica PKXD. Volta com esse pacote, porque tem muita gente querendo ele. Outra análise que eu também gosto de fazer é da capa do jogo. Tem o pet Gato, o Falcão e também o Dragão Lume. Agora, por que o unicórnio está tirando um cochilo? Será uma referência a esse minigame de acordar os pets, que esteve presente nas duas primeiras edições desse evento? Acho difícil que ele retorne, apesar de eu amar ele. Escreve nos comentários a opinião de vocês.